O quinto tipo de câncer mais comum no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, é o de cabeça e pescoço, resultando em cerca de 10 mil óbitos anualmente. O oncologista Marcos Heyman explica como ele pode se manifestar. Uma ferida que sangra, que não melhora, que fica sangrando ativamente por um período longo, não é uma afta que vai e some, é uma coisa que prevalece. Uma dor de garganta que também continua, mesmo depois de tratamento, mesmo não tendo relacionado a nenhuma infecção. Isso é importante. Rouquidão, quando a gente fala de câncer de laringe, começa com uma rouquidão, que não tem uma causa aparente, mantida. Eu gosto de falar de, as pessoas falam ínguas, que é os linfonodomegalias, que podem acontecer. Muitas vezes você palpa, tem uma bolinha diferente, tem que investigar. Às vezes o tumor de cabeça e pescoço começa apenas com isso, com um linfonodo aumentado. E vai investigar, já é um tumor de cabeça e pescoço. Segundo o oncologista, os tumores de cabeça e pescoço englobam diferentes tipos de câncer que afetam regiões como boca, língua, gengivas, amígdalas, faringe, laringe, entre outras, apresentando diversos fatores de risco. É um câncer induzido por tabagismo e etilismo principalmente. O tabagismo tem cerca de seis vezes a chance de induzir, comparado a uma população normal que não é tabagista, induzir ao câncer de orfaringe, principalmente orfaringe e claringe, que é parte do sistema respiratório. Relacionado ao etilismo também, existe uma grande associação, cerca de três, quatro vezes maior chance de ter câncer com a pessoa que é etilista, usa bebida alcoólica. Porém, quando os dois associados, a gente chega a 30 vezes aumentar o risco de câncer de cabeça e pescoço. Então, é um câncer potencialmente evitável, por conta de ser um câncer adquirido, entre aspas, pelo tabagismo e etilismo. Outra coisa importante que vem crescendo cada vez mais é a associação ao HPV. O HPV, a gente sabe que é uma doença extremamente transmissível e cerca de 30% dos cânceres de cabeça e pescoço estão relacionados ao HPV. Então, é outro que é possível prevenir, mas que a gente sabe que está crescendo atualmente. Com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da prevenção, foi lançada a campanha Júlio Verde, em referência ao Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. O oncologista compartilha dicas preventivas. Cessar o etilismo, cessar o tabagismo é o primordial, porque quanto maior o tempo de uso, tanto de álcool quanto de tabaco, maior a chance de ter o câncer. Isso é primordial. Uma boa higiene bucal, sempre estar acompanhando com o dentista, qualquer coisa diferente na boca, estar procurando ajuda médica ou dentológica para avaliar. E também relacionado ao HPV, doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que cuidar com usar preservativos, até mesmo quando relaciona com o sexo oral, porque aumenta o risco de câncer de cabeça e pescoço também.